A Tecno S é derivada de uma empresa italiana com mais de 60 anos de experiência construída com dedicação e qualidade. Há mais de 26 anos, nossa empresa tem sido reconhecida como uma referência na fabricação de equipamentos avícolas e estruturas metálicas de qualidade incomparável. Desde o início de nossa jornada, cultivamos uma cultura de excelência, comprometendo-nos não apenas com a entrega de produtos de alto padrão, mas também com a constante inovação e modernização de nossas práticas. Além disso, estamos empenhados em garantir que nossas práticas estejam alinhadas com os mais altos padrões de qualidade, levando em consideração o desejo do cliente e suas necessidades. Nossa fábrica não é apenas um local de produção, é um centro de inovação e excelência, onde a paixão pela qualidade e o compromisso com o progresso se combinam para impulsionar o seu sucesso. Estamos ansiosos para continuar essa jornada, liderando o caminho rumo a um futuro ainda mais brilhante para a nossa empresa e nossos clientes. A fábrica de Jatai distribui os seus produtos para todo o Brasil, contando com a frota própria e parceiros logísticos, garantindo agilidade na entrega. Conta com uma rede de representantes que garante atendimento de assistência técnica e comercial em todo o território nacional. Tchau!